Você nunca mais vai perder uma foto no seu celular, seja porque ficou muito escura ou muito clara. Tenho certeza que você tem esse problema, você pode fazer isso aqui para resolver. Nesse exemplo aqui eu estou tentando tirar uma foto com este fundo e eu quero que o céu fique marcado na foto, porém ele está totalmente branco e estourado. Quando você for tirar uma foto e você quer que o fundo apareça, clica sobre ele, apenas dando um toque sobre a tela. Por exemplo, aqui eu cliquei no céu que estava estourado e apareceu, no entanto eu fiquei um pouquinho escuro. Mesmo assim você pode clicar, segurar sobre onde você clicou, arrastar para cima e para baixo para aumentar ou reduzir a luminosidade. Após tirar a foto, clica no botão editar, clica em ajustar e depois seleciona a primeira opção de automática. Eu recomendo que você arraste essas bolinhas e edite a luminosidade, altas luzes, sombra, contraste para acender você na foto, porque mesmo com o ajuste automático você ainda pode ficar um pouquinho escuro. Esses ajustes aqui vão resolver. Lembrando que o iPhone preserva o desfoque, você pode clicar aqui nessa letra F, tanto para aumentar ou para reduzir. E assim você consegue sair de uma foto assim para uma foto assim. Experimenta, segue, compartilha.